A última tentativa de permanecer no Cajueiros, dessa vez, começou no domingo, longe do povoado. Moradores se concentraram em frente ao Palácio dos Leões. O esforço é para evitar a construção de um porto privado na área da comunidade. Uma luta que já teve decisão favorável para os moradores em 2014. No mês passado, uma liminar garantiu a reintegração de posse à empresa que alega ser proprietária de boa parte da área. Existem duas decisões judiciais confitantes. Há recurso no Tribunal de Justiça para decidir qual dessas decisões deve prevalecer. Sendo que eles não foram sequer informados da data da operação. Operação Policial de Reintegração de Posse não pode ser operação surpresa. Operação Policial Surpresa é contra criminosos. Nós estamos diante de uma coletividade pobre que vai ficar na miséria e sem ter onde morar. Enquanto muitos protestavam no centro, máquinas derrubavam as casas na comunidade que fica na zona rural de São Luís. A ação de reintegração de posse começou por volta das 7 horas da manhã e previa a derrubada de 23 casas. Até o início da tarde, 20 já tinham ido ao chão. Comboios da polícia, caminhões de mudança e até ambulância entraram no povoado. E a toda hora, chegava mais reforço policial. O clima era de tensão. O Madacir resistia em deixar o terreno que diz ter comprado em 1990. O advogado Rafael Silva tentou auxiliá-lo. E houve resistência policial. Ele chegou a ser empurrado. Pelas redes sociais, o governador Flavio Dino disse que houve várias tentativas de negociação frustradas. E que não cabe ao governador traçar ou suspender decisão de outro poder. O representante da empresa responsável pela construção do porto privado disse que hônus e famílias que moram no Cajueiro aceitaram um acordo para sair. Estamos oferecendo um acordo bastante vantajoso para elas. Que inclui a garantia de uma vaga de emprego, a indicação de mais uma vaga, o reassentamento, ou seja, eles vão sair de um imóvel hoje que não é deles realmente. E vão receber um imóvel com trípula, com sobriedade, regular. A legislação, tanto brasileira como internacional, ela recomenda que somente se faça reassentamento para colocar esses clientes. Não adianta prometer para a pessoa que vai ter o reassentamento, sendo que ninguém sabia onde era. Embora há anos dentro do advogado denunciam os impactos já provocados pela presença da empresa. A região do Cajueiro é uma região que ainda tem uma área verde muito grande e que também tem um papel na recarga dos aquíferos de São Luís. Garante também a reposição da água do subsolo. E a seguir você vai ver o...